A Aureo criou um cofre do apocalipse para proteger as suas famosas bolachas na Noruega. Tudo começou com um anúncio da passagem de um asteroide perto da Terra no dia das presidenciais dos Estados Unidos, que levou uma utilizadora do Twitter a escrever Pergunte-me, quem vai salvar as Aureos? A NASA não está preocupada com o asteroide, uma vez que a chance de entrar na atmosfera da Terra é de 0,41%. No entanto, isso não impediu a Aureo de lançar uma missão com o objetivo de preservar a sua preciosa receita caso um asteroide destruísse a humanidade. A missão começou em 23 de outubro e incluiu a criação de um cofre do apocalipse na Noruega para colocar em segurança a receita das Aureos, juntamente com algumas bolachas como amostra. O bunker foi inspirado no Global Seed Vault, que preserva produtos que podemos precisar para reconstruir o nosso planeta. Os pacotes de Aureo foram embalados em Miller, que pode suportar temperaturas de 62 graus negativos a 148 graus e é impremiável a reações químicas, umidade e ar, mantendo os biscoitos frescos e protegidos durante muitos anos. Apesar de o asteroide o dia da eleição não representar uma ameaça para os humanos nem para as bolachas da Terra, é encorajador saber que uma das mais famosas bolachas do mundo está protegida contra as ameaças futuras. Legenda Adriana Zanotto